Olá, espectadores do canal Pensarte Artesanato, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a desenhar uma coruja estilizada. Mas antes disso, vamos saber o que é um desenho estilizado e a simbologia da coruja. Não esqueça, se gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, acione o sininho e compartilhe. Até mais e até o próximo vídeo! Desenho estilizado e simbologia da coruja. O que é um desenho estilizado? É aquele desenho que elimina o máximo de detalhes ou traços da figura observada e desenhada, porém, sem perder a identificação com a forma da realidade. Podemos dizer que as corujas são aves da noite. E para muitos povos, a coruja significa mistério, inteligência, sabedoria e conhecimento. Elas têm a capacidade de enxergar através da escuridão, conseguindo ver o que os outros não veem. Agora, vamos preparar os materiais para poder começar o desenho. Vamos lá? E para essa atividade, nós utilizaremos os seguintes materiais. Uma folha de papel ofício, o lápis, a borracha e o lápis de cor. E o primeiro passo é deixar o papel na posição horizontal. Agora, nós vamos pegar o lado direito, alinhar com o lado esquerdo, dobrando assim o papel ao meio. Vire agora o papel e deixe o lado aberto para o lado direito, como se fosse um caderninho. Mais ou menos no centro do papel, nós vamos desenhar um círculo. Faça o desenho deixando a mão bem leve, porque se você errar e precisar apagar, é bem mais fácil o desenho com traçado suave. Ao lado do círculo que você acabou de traçar, você vai desenhar novamente um outro círculo, que fique bem encostadinho no círculo ao lado. No meio de cada círculo desenhado, eu vou desenhar mais um círculo de um lado e do outro. E por último, no meio desses dois círculos desenhados em cada lado, eu vou desenhar o terceiro círculo, um dentro do outro. Entre os círculos desenhados, eu vou desenhar a letra V. Assim, formará o bico da coruja. Ao lado do olho da coruja, eu vou traçar uma forma oval, que irá até o lado oposto do outro olho, formando assim o corpo da coruja. Agora, eu vou traçar uma nova linha, que sairá da lateral do corpo da coruja, e vou levar até o lado oposto. É uma forma oval, achatada. Assim, eu estarei fazendo a cabeça da coruja. Em seguida, eu vou pegar cada linha lateral e trazer até o bico da coruja. Como a cabeça fica à frente, agora nós vamos apagar essas duas linhas. Vamos desenhar, acima da cabeça da coruja, uma forma de V arredondada. Mas vai depender do tipo de coruja. Nem todas têm esse detalhe. Na barriga da coruja, eu vou desenhar outra forma oval, aproveitando a base do corpo. Na parte de baixo da coruja, eu vou desenhar três pequenas formas ovais, que serão os dedos da coruja. Eu farei isso de um lado e também do outro lado. Saindo da lateral do papel, perto dos dedinhos da coruja, eu vou desenhar o galho de uma árvore, que passará entre os dedos da coruja. Observe. Vou desenhar do lado do corpo da coruja, saindo da cabeça, uma linha curva, tanto de um lado quanto do outro, que representará as asas da coruja. Farei na barriguinha da coruja, uma textura de bolinhas. Se você quiser, você pode fazer de bolinhas, listrinhas, flores. Você pode usar a sua imaginação e a sua criatividade. Chegou a hora de colorir. Você poderá utilizar as cores que quiser para colorir a sua corujinha. E também use os materiais que você tem disponível em sua casa. Não esqueça de utilizar as técnicas que eu ensinei em vídeos anteriores. Antes de continuar o colorido, eu gostaria de dar uma dica especial. Nos olhos da corujinha, é interessante fazer duas pequenas bolinhas, onde elas não serão pintadas. Isso representará o brilho dos olhos da coruja. Agora, é com vocês. E o resultado final da minha corujinha ficou assim. Depois que eu colori toda, eu resolvi contornar de preto, mas não é obrigatório. E vou assinar o meu nome. Não esqueça de assinar o seu nome aqui na base do seu desenho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri